Quanto rende e deixar 100 mil reais investidos no CDB do C6 Bank? Nos últimos anos, o C6 cresceu muito e vem investindo aqui pesado em adquirir novos clientes, oferecendo mais benefícios. Hoje já conta com conta global, conta para crianças, investimentos. Tem um cartão de alta renda com ótimos benefícios, que é o C6 Carbador. Então o banco vem investindo de fato pesado no crescimento, no seu crescimento. E nesse vídeo vamos analisar a segurança do banco, quanto rende e deixar 100 mil reais investidos no C6 E tudo o que você precisa saber aqui sobre os novos investimentos do C6 Bank. Há pouco tempo ele lançou um CDB com baixa automática, que vai atender a necessidade de muitos clientes, que é poder resgatar o seu dinheiro sempre que quiser, para pagar alguma conta. Então vamos entender tudo sobre esses investimentos do C6 e simular a sua rentabilidade. Mas antes galera, já me deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e me fala aqui nos comentários. Você já utiliza o C6, gosta do banco ou pretende utilizar ele futuramente? E começando aqui pela segurança do C6, ele tem uma basileia de 17,3% e uma imobilização de 5,3%. A basileia, ela mede a relação do banco, da relação ali do capital do banco, com a dos terceiros, de seus clientes, que está ali exposta ao risco. E quanto maior for esse índice, melhor é para a saúde financeira do banco. Já a imobilização, ela mede a relação do capital aqui do banco que está imobilizado e mostra a agilidade que o banco tem de liquidar seus ativos para cumprir aqui com seus compromissos, suas dívidas. E quanto menor for esse índice, melhor. O Banco Central, ele exige uma basileia de no mínimo 11% e uma imobilização de no máximo 50%. Então analisando primeiro aqui esses dois índices, vemos que o banco está dentro aqui das exigências do Banco Central. Olhando agora para o lucro líquido do C6 nos últimos anos, ele vem acumulando prejuízos crescentes. E não tem como eu falar que um banco acumular prejuízos é bom, mas analisando que o crescimento dele nos últimos anos, percebemos que ele vem crescendo muito. E quando olhamos aqui a composição de despesas, vemos que em 2022 o banco teve aqui um gasto elevado em captação de clientes. E aqui a gente tem que lembrar que o próprio Nubank só começou a dar lucro em 2022, no final de 2022. Muitos bancos nesse primeiro momento, eles abrem mão aqui do seu lucro em prol do seu crescimento. E aqui eu pessoalmente não vejo um problema, desde que ele continue aqui aumentando o seu número de clientes e que em um determinado momento ele pare de gastar e comece aqui a monetizar esses clientes. Indo aqui para os investimentos disponíveis no banco, com liquidez diária, temos aqui basicamente três investimentos que podem ser utilizados com essa finalidade. O primeiro deles é o CDB C6, que rende 104% de CDE e tem investimento mínimo de R$20. Possui liquidez diária, mas aqui você só vai conseguir resgatar o seu dinheiro em horário de efetivo bancário e também em dias úteis. O segundo é o CDB Cartão de Crédito. E eu pessoalmente não indico esse CDB para reserva, porque você só pode resgatar seu dinheiro ali depois de dois dias úteis. Ou seja, você vai fazer a solicitação e após dois dias você vai receber seu dinheiro. Mas eu entendo que se você precisa aqui de limite no seu cartão de crédito, esse pode ser o mais indicado aqui para você começar. Ele rende 100% do CDE e tem investimento mínimo de R$100. O último é o CDB C6, resgate automático. Esse investimento tem praticamente um resgate sempre que você precisar. Bem similar ao resgate automático do Bradesco. Você investe seu dinheiro, caso você precise realizar um PIX, transferência ou passar seu cartão de débito, e não vai ter saldo ali na sua conta. Nesse momento, o banco vai pegar parte do seu dinheiro investido, resgata automaticamente para concluir essa transação. Você não consegue resgatar, você mesmo resgatar seu dinheiro em finais de semana ou feriados. Mas se você precisar fazer um PIX, um sábado, por exemplo, o valor é resgatado para concluir essa operação sua. Eu gosto muito dessa função, porque em algumas emergências isso que ajuda muito. Mas o valor mínimo para se investir nesse CDB é de R$50 mil, o que para um banco que vem buscando mais clientes não faz muito sentido. Eu acredito que eles poderiam baixar esse valor e tornar esse serviço acessível a mais clientes. Hoje essa função é de resgatar sempre que você precisar, você consegue ir em outros bancos, como o Banco Itaú, o Bradesco, o Nubank e também o Banco Inter. Eu gosto muito dessa função em particular, porque em algumas emergências isso aqui ajuda muito. Mas o valor mínimo para esse investimento, esse CDB, é de R$50 mil, o que para um banco que vem buscando ter mais clientes não faz muito sentido. Eu acredito que eles poderiam baixar esse valor e tornar esse serviço acessível a mais clientes. Hoje essa função de resgatar sempre que você precisar, você consegue aqui em outros bancos, como o Itaú, o Bradesco, o Nubank e também o Banco Inter. E todos esses investimentos do C6, eles têm aqui a segurança do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. E também tem a incidência de dois impostos. O primeiro é o Imposto de Renda e também o outro é o IOF, caso você resgate seu dinheiro antes dos primeiros 30 dias. E ao 30º dia, se você não resgatar seu dinheiro, esse imposto é zerado. E os dois impostos incidem diretamente em cima dos seus rendimentos. E galera, como sempre, eu sempre montei essa planilha aqui para a gente simular os valores. Se você quer ter acesso a ela, quer baixar ela no seu computador, você vai vir aqui em Arquivo, fazer Download e baixar ela aqui em Excel. Você vai ter acesso a essa planilha. O link dela vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário. Então aqui, primeiro, a gente tem a Selic que está em R$13,75. O primeiro CDB, 104% de CDI. E o CDB, tanto de resgate automático quanto o de cartão de crédito, rende 100% de CDI. Então vamos começar aqui simulando R$1.000 em um mês. Simulando em R$1.000, no de 104% de CDI de liquidez diária, você vai ter aqui um retorno real, líquido, de R$8,62. E no de 100% de CDI de crédito, porque o investimento mínimo é de R$50.000. Você vai ter aqui R$8,31. A diferença aqui também, eu fiz isso aqui para vocês olharem e simular. Vamos colocar aqui agora que você tem um investimento maior, colocar aqui R$10.000 em, sei lá, seis meses. Em seis meses, R$10.000 ia render aqui para você R$549,00 no de 104% e no de 100% R$528,54. Alex, R$100.000 que é o tema do vídeo, né? Quanto que rende aí R$100.000? Vamos colocar aqui primeiro em um mês. Em um mês, R$100.000 vai render para você R$862,08 e nos outros dois R$830,79. Alex, em dois meses vai render R$1.733,75. Alex, quanto que rende aqui em 12 meses? Em 12 meses, no de 104% de CDI, vai render aqui para você R$11.711,70. E no de 100% de CDI vai render R$11.261,25. Então aqui está dando uma diferença aqui de R$450,00. Mas isso aqui, galera, é o valor líquido. Como eu falei para vocês, o retorno bruto está aqui de R$14.196,00 e aqui está o imposto de renda, né? Que para um ano vai estar cobrando aqui para vocês 17,5%. Então sempre que você alterar aqui a planilha, ela vai buscar ali a quantidade de mês e vai selecionar aqui o imposto de renda, né? A taxa do imposto de renda certa para esse período. Aqui, galera, vocês podem simular qualquer valor. Essa planilha está aqui para ajudar vocês. É só vocês fazerem o download dela e brincar aqui com o valor. Ah, Alex, é R$6.000,00. Eu quero com R$6.000,00 em um ano. Ah, eu quero saber aqui quanto que é R$50.000,00 em um ano. Você vai ter todas essas rentabilidades só simulando aqui. Alex, eu quero comparar outros títulos com rentabilidades maiores. É só você vir aqui e alterar e você vai conseguir comparar as rentabilidades. Então, a Selic mudou. A Selic agora não está mais em 13,75%. Ela está em 13,5%. A hora que você altera aqui, a rentabilidade do CDB altera automaticamente. Se a gente voltar ela para 13,75%, né? 13,75%, a rentabilidade aqui, ó, voltou aqui para 14,2% ao ano ou de 104% CDI. E, galera, existem sim outras opções de investimento se você ficou preocupado aqui com o lucro líquido do C6 Bank. Porque eu sei que muitas pessoas também não gostam aqui de deixar seu dinheiro no Nubank porque ele dava prejuízo. Vocês têm outras opções. Aqui no vídeo mesmo eu já falei aqui do Banco Itaú, do Bradesco, do Nubank e do Banco Inter. O Itaú está rendendo 99% de CDI, Bradesco está rendendo 100% de CDI. O Nubank e o Banco Inter também rendem aqui 100% de CDI. Então você tem essas quatro opções aqui, né? Que tem essa mesma funcionalidade aqui de resgate automático sempre que você precisar. E agora se você busca aqui uma rentabilidade maior na renda fixa ainda, você pode optar tanto pelo seu FISA Direto como pelo DAICOVAL. Ambos têm um CDB de 110% de CDI com liquidez diária em dias úteis e em horário de efetivo bancário. Ambos são aqui bancos seguros e aqui no canal também tem vários vídeos sobre eles. O que de fato eu não recomendo é se você está começando aqui e quer ter acesso já de imediato a altas rentabilidades, buscando investimentos em renda variável ou em renda fixa que tenham vencimentos longos. Você tem um capital interessante como no exemplo aqui 100 mil reais, eu realmente acho que você não deve deixar tudo na renda fixa, mas não saia aqui investindo diretamente na renda variável sem saber o que você está fazendo, sem organizar a sua reserva, porque você pode até perder dinheiro. A chance maior é que você realmente perca dinheiro na renda variável. Então aqui fique na renda fixa, estude aqui, comece a diversificar seus investimentos e com o tempo vá buscando aqui uma rentabilidade maior. Galera, nesse vídeo eu quis mostrar e analisar aqui junto com vocês a segurança do C6 Bank, porque eu sei que muitas pessoas ficam preocupadas com os resultados negativos, ainda mais de bancos. E eu também queria mostrar quanto o seu dinheiro vai render caso você decida investir e deixar ele que é aplicado no C6 Bank. Eu espero ter ajudado vocês e se eu ajudei, não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei e também se inscrever no canal. E me fala aqui nos comentários o que você achou da rentabilidade do Banco C6. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera!